Agora vamos falar dos pets cuidados e tratamento do jeitinho que tem que ser. Porque você sabia que os animais resgatados, eles são levados direto para o núcleo de bem-estar animal que tem aqui na nossa cidade de Piracicaba. Vamos ver. No núcleo, os animais recebem os cuidados veterinários, são castrados, vermifugados e microchipados. O espaço passa por reformas e melhorias estruturais e está sendo ampliado para receber também animais de grande porte como equinos e bovinos. Tudo isso para proporcionar mais qualidade de vida para todos. E se você quer adotar um animal, mas não sabe se ele vai se adaptar à sua casa, você pode vir até aqui, conversar com a equipe que saberá indicar o melhor amigo ou amiga de acordo com o seu perfil. Além disso, você também pode passar um tempo com os animais para facilitar o processo de adaptação. Parabéns, parabéns pelo projeto. Parabéns a todos que trabalham ali no núcleo de bem-estar animal. É tão importante, né? É o setor da prefeitura essencial, que cuida dos bichinhos quando são resgatados. Eles vão cuidar, eles vão tratar. E ó, está sendo todo reformado, viu? O ambiente, que já era interessante, agora ficou muito, muito, muito melhor. Sabe por quê? Porque daí tem uma questão também de amor, né? A essa área física. Para o bem-estar com mais espaço, para os bichinhos brincarem, correrem. Tudo isso faz parte dessa transformação que a gente vê na cidade. E claro, e vem projetos como esse. E se você puder contribuir também, procura saber, procura conhecer mais o núcleo de bem-estar animal. De repente você pode contribuir, né? Ajudando também. E divulgue, né? Divulgue. E ali os profissionais, Turonota 10, fazem com muito amor. Parabéns a toda a equipe do núcleo de bem-estar animal da prefeitura. E aí E aí E aí E aí Obrigado.